Se eu destruir o Ranger Vermelho, talvez Daishi me perdoe. Olha só, eu já estou tendo um dia terrível. Temos que fazer isso? Temos sim! Então tá. Do seu jeito. Fera da Céu, Espírito Liberto! Super Horde Combate! Super Horde! Velocidade máxima! Modo de ataque! Ué, pra onde ela foi? O Casey tá demorando. Bom, eu acho que ele tava bem chateado. Ainda não entendi. Como é que nós passamos no teste e ele não? O Casey é um lutador fantástico e um grande líder. Mas o mestre Paizuki não pergunta. Apenas sabe. Vem! Você e os outros falharam. Você mentiu para nós sobre Daishi. Todos nós enfrentaremos sua fúria quando isso acabar. Vamos terminar essa batalha primeiro. Que droga. Esse dia tá ficando cada vez pior. Vem na hora. Esses caras são cruéis. Tem mais ajuda de onde essa veio. Vamos nessa! Ranger Espírito Tubarão! Ranger Espírito! Consigo! Ranger Espírito Elefante! Modo mestre da selva! Podem vir! insider de Se a gente vai acabar. Ah! Diz põa na rante. Obrigado.